Hoje então, quarta-feira, dia 24 de maio, o Hospital Auxiliadora completa 104 anos e a gente vai acompanhar um pouco agora sobre a história desta unidade de saúde tão importante para Três Lagoas e para toda a região. Construída em 1919 por meio de esforço e união de um grupo de pessoas da própria comunidade, o Hospital Auxiliadora foi inaugurado por Dom Francisco de Aquino Correia, Bispo da Diocese e Governador do Estado de Mato Grosso. Em 1927, fora criada a Fundação da Associação Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Em 1928, impasses e dificuldades provocaram o fechamento da instituição. Mediante as reclamações da população que necessitava de atendimento médico, no ano seguinte a Câmara Municipal resolveu doar o hospital à diocese, acreditando que a igreja encontraria uma maneira de sustentar uma obra beneficente. Solicitadas pelo Bispo de Ocesano, Dom Antônio de Almeida, as irmãs da Congregação Filhas de Maria Auxiliadora, da qual originou-se o nome do hospital, chegaram até a cidade em meados de agosto para tomar conta da instituição. Passado todos esses anos e ao chegar aos 104, até hoje o hospital conta com a presença das irmãs em sua gestão, como explica Iara Pofo, da Pastoral da Saúde do Hospital. E para nós, para a nossa Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, é um presente muito grande termos aqui no Brasil, a nossa é a única província, a única inspetoria que trabalha ainda na área da saúde, o Hospital Auxiliadora. Neste ano, nós temos assim o privilégio, a alegria, de completarmos 104 anos de existência. Aqui, uma grande história já aconteceu. Muitas e muitas irmãs já deram a sua vida, nós poderíamos assim dizer, nesse trabalho com os pacientes. É claro que tudo aquilo que a gente desenvolve hoje, mais diretamente, é o trabalho da pastoral. Então, a gente sempre diz que como o paciente precisa do médico para tratar o corpo, a pessoa precisa também de alguém que trate a alma, que cuide dessa questão do ser como pessoa. Então, é um trabalho que a gente desenvolve diariamente. Todas as pessoas que aqui chegam, a gente procura realmente dar um tratamento humanizado para que ela se sinta bem. Porque a pessoa que vem para o hospital, vem para buscar a saúde. E como nós somos somente duas irmãs atualmente que trabalham aqui, a irmã Dilma no setor administrativo e eu no setor pastoral, nós procuramos, assim, desenvolver com todos os nossos colaboradores essa questão de relações, de humanização, de trabalho coletivo. Então, o hospital não é nosso, das irmãs. O hospital é da comunidade. A história do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas se confunde quase com a história de Três Lagoas. E hoje, no dia de Nossa Senhora Auxiliadora, o hospital completa 104 anos de existência. Celebrado a nível de mundo, esse legado tão bonito, deixado por Dom Bosco e Madre Mazzarello, os nossos fundadores. Passado todos esses anos, o hospital também se modernizou, tanto na parte de atendimento, equipamentos e serviços oferecidos, mas na parte da gestão hospitalar também. Tanto que passou a ser administrado por um administrador, que atualmente é Marcos Antônio Caldeirão, e que conta também com o apoio do diretor técnico, Delso Nascimento. As irmãs fundadoras dessa instituição, como a gente sempre fala, é indispensável a presença das irmãs aqui. Como eu e o Marco, a gente sempre recomenda e sugere nas nossas reuniões, que sem uma irmã ou duas, pelo menos, aqui dentro, a gente fica um pouco desamparado, porque nós estamos acostumados. A história do Hospital Auxiliadora é em cima da presença das irmãs, desta bênção espiritual que elas sempre trazem, essas orientações diariamente com a gente. O Hospital Auxiliadora, com 104 anos, é uma referência hoje, é um dos hospitais mais importantes do Estado. Nós somos qualificados na ONU 2, já que é prata, selo prata, e nós viemos diariamente, evoluindo, especialmente nos últimos anos, nessa busca pela melhor prestação de serviço, de forma mais humanizada possível para a população. Haja vista a nossa melhoria na qualidade técnica, na capacitação técnica do corpo clínico, na assistência mesmo. Nós podemos dizer que temos todas as especialidades hoje dentro do hospital, então, para a região do Bolsão, para essa região do Estado, é muito mérito, é muito honroso para a gente poder oferecer de pediatria à UTI neonatal, à cirurgia cardíaca. Atualmente, o Hospital Auxiliadora conta com 900 funcionários e mais de 200 médicos. Tem uma estrutura com 200 leitos e a cada ano tem buscado novas melhorias. Nós estamos numa fase de evolução, caminhando para um hospital escola, já estamos pleiteando isso, nós temos o estágio dos alunos de medicina da Universidade Federal aqui hoje, tem uma procura técnico-científica, digamos assim, hoje bem satisfatória dentro do hospital, e isso é compatível com a evolução, nós temos que acompanhar. Então, a população de Três Lagos e região pode se tranquilizar, nós temos muita segurança nisso que a gente vem há algum tempo já falando, com relação à prestação de serviço médico. E o nosso objetivo é exatamente esse. Sempre harmonia, sempre prestação do melhor serviço, a gente presta serviço para o SUS, 80% do nosso serviço é SUS, né? Então, a gente está se tornando especialista mesmo em tecnologia. Hoje nós temos tomografia de última geração, ressonância magnética de última geração, e principalmente médicos qualificados e reconhecidos, né? Que prestam serviço dentro do hospital, todos já, graças a Deus, com registro de qualificação e tudo.